Música Shalom, essa semana a gente lê Prashat Bo e eu queria comentar com vocês um assunto ligado com a educação dos filhos. Muitos pais alegam, vocês, religiosos, vocês não deixam a criança assistir TV, vocês não levam as crianças para determinados lugares, não levam eles na praia quando tem gente, vocês não levam eles para determinados lugares e de repente, e vocês alegam que isso é educação, isso é educação, você fechar e deixar a criança fechada, como se fosse dentro de um cubo, a educação seria diferente, a educação seria, olha, você tem aqui isto, você tem aquilo, e você educar ele para que ele escolha o certo. Muitos, muitos pais alegam isto, e numa oportunidade, eu falando com uma pessoa, eu disse para ele, olha, vou te contar uma coisa, teve um debate em Israel sobre educação e que lá participaram também educadores religiosos e educadores não religiosos. Muito bom. E no debate, um educador religioso, entre as coisas que ele disse, que ele não leva seus filhos para Tel Aviv, não somente não leva eles para Tel Aviv na praia, não leva eles para Tel Aviv, nos lugares, no centro de Tel Aviv, desses lugares, por quê? Porque tem, bom, tem todo tipo de pessoas que ele não gostaria que o filho pequeno viesse eles, ou da forma que estão vestidas, etc. E aí se levanta outro educador do outro grupo, e se levanta e começa a gritar com ele, e justamente ele liga isto, diz, vocês, vocês fecham, isso é educação, isso vai voltar, ele vai crescer, ele vai ver todas essas coisas, isso vai voltar para você como um bumerangue, na sua cara. E quando ele perceber e ficar aberto a todas essas coisas, o que vai acontecer? O Rav, que era um grande educador, ele chegou e disse, é Perashat Bo essa semana, Perashat Bo, e vou te trazer o que nossos sábios disseram sobre Perashat Bo, e você vai ver como a gente educa milenarmente, a gente há milhares de anos a gente educa desta forma, desde a saída do Egito, desde a gente quando conviveu no Egito. na saída do Egito, nossos sábios perguntam, qual foi o mérito do povo ter para sair do Egito? qual foi o mérito? e a pergunta que cabe sobre esta questão, como qual foi o mérito? Chegou a data limite, Deus prometeu para Abraham Abino que vai chegar uma hora, vão sair do Egito, acabou, chegou a data, tem que sair, quer dizer um mérito. quer dizer que aqui, nossos sábios estão dizendo, qual foi o mérito para ele sair do Egito? Significa que teve que ter um mérito para ele sair do Egito. E na verdade, sabe qual é o mérito? Nossos sábios dizem, eles não mudaram seus nomes, não mudaram suas roupas, vestimentas, e não mudaram sua língua. três coisas, língua, vestimentas e nome. Ou seja, durante toda essa escravidão e como se fosse um país, quer dizer, um povo submetido embaixo do outro, submerso, como o Hamim dizem, goi, miquerev goi, a própria Torá diz, um povo como se fosse que estava engendrado dentro do outro, qual é o mérito deles manterem a sua identidade? O mérito é que eles não acabaram se asimilando. Por quê? Porque eles tiveram umas regras. E as regras que eles tiveram e decidiram e decidiram eram um homem, a vestimenta e a roupa. E na verdade é assim, não existe educar contra um meio ambiente. Não existe você se expor a um meio ambiente e dizer, isso não presta para mim, eu não faço. A pessoa que está dentro de determinada conduta, dentro de um país, onde tem certa conduta, dentro de um lugar onde tem certa conduta, impossível a pessoa não se influenciar, positiva ou negativamente. E por isso que a Mitzrael, apesar não lá em Mitzrael, hoje, apesar de nosso auxílio quase dois mil anos, a gente mantém nossa identidade. Por quê? Porque a gente breca, justamente, fecha para que o meio ambiente influencie o menos possível nossas crianças. o meio ambiente influencia, não existe educar contra o meio ambiente, existe uma coisa só, existe você se abster e não aparecer nesses lugares. Não existe um sujeito, certo? Que ele vai assistir determinadas coisas ou ele ele presencialmente ele anda em determinados lugares e ele não se influencia. Para você nos influenciar tem que evitar esses lugares. Para você nos influenciar tem que evitar assistir determinadas coisas. Para você nos influenciar não tem que ter TV em casa. É assim, meus amigos. E para o fim da história eu vou contar para vocês o seguinte. Tinha uma vez um advogado que trabalhava em questões familiares, divórcios e tudo mais e um dia chega o filho dele de seis anos e diz para ele pai quando você e a mamãe vão se divorciar? Por que você está falando isso? Diz como olha na minha classe nós somos 20 crianças das 20 só eu e meu amigo será que era o amigo dele? Somos dois apenas que os pais não estão divorciados. Os outros 18 os pais estão divorciados. O meio ambiente influencia ou não influencia? Claro que influencia. Então, meus caros amigos, para educar dentro da Torá e das mitzvot não tem opção. Você é de criança você pega e se educa conforme a gente recebeu isso e dentro do possível porque tem coisas que a gente não consegue não ser influenciados infelizmente. mas dentro do possível a pessoa tem que manter a sua casa seu ambiente na escola onde vai seu filho estudar fechado contra as influências negativas que tem o mundo lá fora. E isso é a garantia de manter a nossa identidade até a vinda do Mashiach. Shabbat shalom. Shabbat shalom.